A Constituição passou por várias emendas, mas preservou, lógico, a sua essência. É útil, é pioneira e é desbravadora. Ilumina, ainda hoje, os caminhos por onde cada um dos integrantes desse Parlamento pode trilhar. Estabelece-se as balizas que delimitam o campo de ação de cada um dos poderes do Estado. E é importante sempre que nós saibamos nos conter cada poder desta nação nos seus limites constitucionais. E eu tenho absolutamente certeza de que o Parlamento brasileiro os obedece, os cultiva e os respeita.